Olá, caros alunos, sejam todos bem-vindos à Universidade Aberta do Brasil e ao Instituto Federal de Educação do Piauí. Eu sou a professora Natália, da disciplina de Bioética, e nessa videoaula nós vamos iniciar a disciplina, tá? Vamos falar sobre a contextualização, os conceitos sobre bioética, ética, valores, moral, para nortear vocês nos estudos. Tenham em mãos os artigos que estão disponíveis para vocês na plataforma, que é para vocês acompanharem com mais segurança a videoaula, tá? Eu fiz um apanhado geral sobre essa parte introdutória, que é para nortear vocês nos estudos e qualquer dúvida a gente vai estar tirando no nosso canal, tá bom? Bom, bioética. A bioética, ela surgiu mais ou menos lá por volta do século XX e teve essa questão por questão da interação do homem com a natureza. surgiu a partir de complexidades que tinham através de interações, intervenções científicas da época, né? Principalmente na área da saúde, onde tinham vários tipos de pesquisas científicas na parte de saúde e não existia nenhum critério, nenhuma norma, nenhuma regra deontológica para que se houvesse essa normatização do que seria socialmente ético ou não. O primeiro estudioso que trouxe a palavra bioética foi Fritz, né? Que ele trouxe essa palavra bioética e ele estudava a relação do ser humano, né? Com todos os seres vivos, diferentemente de outros estudiosos que traziam a bioética apenas como esse estudo do humano, tá? Da bioética como humano. Fritz, não. Ele já trouxe o estudo da bioética com a relação entre o humano e todos os seres vivos que a gente tem. Já Potter, né? Outro estudioso, ele trouxe a bioética como a ciência da sobrevivência, né? Ele trazia a bioética como uma ciência, né? E não como uma relação, que nem colocava Fritz, e sim como uma ciência. Como algo que realmente precisava ser estudado e através de todas essas demandas científicas e essas relações que estavam vindo, né? No século, por conta das intervenções científicas, tinha sim que se estudar, se normatizar e trazer a ética como uma ciência, tá? E afinal de contas, o que é ética? Né? Essa palavra ética é uma palavra que está muito presente no dia a dia de todos nós, pois quem não nunca escutou uma pessoa falar, ah, Maria é uma pessoa ética, né? João é uma pessoa ética. Ou José não é uma pessoa ética. Todo mundo já escutou alguma vez falar isso. Por quê? Porque, erroneamente, a gente traz a palavra ética como um adjetivo, para adjetivar pessoas ou instituição, né? E não usamos a palavra ética como ela é em si, né? Como ela é em si, e sim como um adjetivo. Então, por muitos anos se trouxe essa palavra adjetivada, mas quando o correto não é falar Maria é ética, João é ético, quando a gente fala que é uma pessoa correta, né? Que faz as coisas corretas, e sim a gente usar o termo com a palavra em si, com a força em si que a ética tem. Por exemplo, Maria fez algo eticamente adequado, ou João fez algo eticamente inadequado. Ou seja, a gente não adjetiva, a gente usa a palavra ética com toda a força que ela tem, tá? Para exemplificar a questão da ética. Até aí tudo bem? E a bioética? O que seria a bioética? Quando o Fritz trouxe pela primeira vez esse termo bioética, né? Lá por volta de 1970, nós tivemos dois cenários, que foram abusos após o término da Segunda Guerra Mundial, tá? O primeiro foi pelo aceleramento científico, um acelerado desenvolvimento científico que houve na época, né? Como a energia atômica, a questão das células-troncos e até mesmo os organismos geneticamente modificados. Isso era tudo muito novo, né? Então, foi o primeiro momento em que a bioética chegou para ser estudado. Por quê? Porque tudo era muito novo, não tinha normas e precisava desenvolver cientificamente, trabalhar com humanos, com testes. E não havia nada em relação a esse estudo da bioética no tocante desse cenário. E no segundo momento, que foi um momento extremamente delicado, que foi também ali pós Segunda Guerra Mundial, a questão dos abusos com as pesquisas científicas nos Estados Unidos por médicos nazistas dos campos de refugiados, nos campos de concentração. O que eles fizeram? Eles usaram as pessoas que estavam nos campos de concentração para fazer testes sem nenhum consentimento deles. E foi aí que nasceu o julgamento de Nuremberg, onde todos esses médicos foram julgados. E a partir daí, se teve a comissão de direitos humanos, tá? Uma comissão para avaliar tudo isso. Eles foram julgados e a partir disso, houveram essas comissões, né? Foram instituídas essas comissões para que todo e qualquer tipo de pesquisas científicas que fossem feitas com humanos, elas tivessem uma regulamentação e passasse por um comitê ou uma comissão de ética, tá? Também, quando a gente estuda bioética, vem o contexto da diferença de moral, de ética, de valores. O que seria isso, né? Então, moral e ética é a mesma coisa? Será que moral e ética é a mesma coisa? Muitas vezes a gente se confunde achando que é a mesma coisa. Pois bem, o que seria isso? Quando a gente trabalha uma relação natureza-humana, a gente tem sujeitos. O que são os sujeitos? Sujeitos são aquelas coisas ou pessoas, por exemplo, humanos, animais, natureza, meio ambiente, que vai sofrer qualquer dano. Ou seja, um dano benéfico, ou seja, um dano maléfico. Então, a gente tem um sujeito, tá? E o sujeito é o que vai sofrer, o que é ético e o que é moral. Mas moral e ético é a mesma coisa? Não é. O que é moral? Moral é um conjunto de normas, valores, costumes, né? É o que a gente diz que é a prática em si. É aquilo que é concreto. Quando eu tenho uma moral, eu tenho aquele conjunto de normas, de diretrizes, que me embasam, né, ao meu comportamento. E o comportamento de quem? O comportamento do sujeito, que vai sofrer aquilo, tá? E a ética, o que seria? A ética já vai ser a investigação das normas, vai ser a investigação da parte prática e concreta. Vai ser a investigação do que é moral, tá? Do que é moral. Mas, então, são coisas diferentes. Sim, vamos trazer o ético como uma parte que a gente vertiga os princípios das normas e quem são os princípios das normas são a moral, que é a moral que vai nos nortear, tá? Mas, o que a gente não pode deixar de entender é que tanto a ética implica na moral, quanto a moral implica na ética, tá? Elas não são coisas que trabalham paralelas, mas em si são coisas que trabalham intrinsecamente. No material de vocês, eu coloquei uma gravura que fala isso, essa interseção, né, sobre o que é a moral e o que é a ética, né? Pois bem, mas também a gente traz muito moral, ética e valores. E o valor? O que seria o valor, né? O valor é aquilo que vale mesmo, tá? É a consciência do sujeito. E o que seria a consciência do sujeito? Como a gente está falando em moral e ética, né, nós estamos falando do que é bom ou do que é mal. Eu não, é do que é certo e do que é errado. Só que na parte de bioética, na parte de ética, na parte de moral, a gente não coloca o que é certo e o que é errado, tá? O que a gente coloca é o que é socialmente permitido, tá? Por quê? Porque aquilo que é socialmente permitido é algo onde a gente tem umas normas para viver em sociedade. E essas normas nos trazem uma confiabilidade, tá? Para que a gente não ultrapasse os valores e que também a gente não ultrapasse a questão de fazer algo que vai prejudicar o outro. Como, por exemplo, o médico, né, como a gente deu exemplo na Segunda Guerra Mundial, foi no campo de refugiados, achando que essas pessoas que estavam lá presas poderiam ser cobaias deles sem a mínima consciência. Então, isso não é socialmente permitido. Por quê? Porque eles não tinham consciência, né, não eram cientes do que ia acontecer. Poderiam ser drogas testadas que eles viriam a óbito. Ou que poderia ocasionar um dano na saúde dele extremamente grave, tá? Então, isso não é ético, isso não é moral, porque infringiu, infringiu as regras e infringiu a moralidade, que são aquelas partes práticas e a parte concreta, e não foi eticamente adequado, ok? Bom, com esse vídeo eu espero ter sanado algumas dúvidas dos artigos. Essa parte de histórico, de conceitualização, é um pouco confusa mesmo, porque traz muita parte filosófica, do estudo filosófico, e eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês, e bons estudos, e até o próximo vídeo.